Uma da tarde, sete minutos, agora sim nós vamos apresentar para você a evolução da pandemia de coronavírus em todo o mundo na atualidade. Vamos aos números que estão expressos em nosso painel. Atualmente, 2.736.979 casos confirmados de coronavírus na atualidade em todo o território internacional. Desse total, 1.792.706 casos são considerados ativos. Casos recuperados, pacientes que já estão com sua saúde plena são 752.148. Casos fatais, 192.125. Vamos apresentar para você e de casa, neste exato momento, o ranking dos três primeiros países com maior número de casos positivos para a Covid-19 causada pelo coronavírus. Nossa primeira parada nos Estados Unidos da América. Os dados aqui na sua tela. 891.411 casos. Desse total, casos ativos, 758.164. Casos ativos são considerados os pacientes em tratamento e também aqueles que testaram positivo para coronavírus, mas que são assintomáticos. Casos recuperados, 82.846 casos de pacientes que já são considerados curados pelas organizações mundiais e públicas de saúde. Casos fatais dos Estados Unidos da América, 50.401 casos. Vamos agora para o continente europeu apresentar para você e de casa, nesta tarde de sexta-feira, os dados atualizados da Espanha. Lembrando a você que esses números que nós sempre apresentamos são tabulados, são recebidos, tabulados e apresentados em tempo real pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Neste exato momento, o panorama em território espanhol é o seguinte. 219.000 casos, 764 positivos para coronavírus. Casos ativos são 104.885. Recuperados em território espanhol, 92.355. Sempre eu estou aqui destacando que esses casos de recuperados com ativos são sempre muito próximos. A Espanha tem realmente uma capacidade de gestão dessa crise, por mais que os casos explodiram com bastante violência, mas a Espanha tem realmente uma capacidade de gestão incrível, que pode servir de exemplo para o resto do mundo. Casos fatais em território espanhol, 22.524. Vamos agora para o continente. Continuamos no continente europeu, só que desta vez visitando os números da Itália, porque a Itália esteve em destaque nos últimos tempos nos noticiários do que diz respeito a esta evolução da pandemia de coronavírus. Os casos italianos são os seguintes. 189.973 casos confirmados. Desse total ativo são 106.648. Casos recuperados, 57.776. Isso em território italiano. Casos fatais, a Itália já contabiliza 25.543 casos. A Itália possui mais números de mortos do que a Espanha, mas vigora em terceiro lugar porque os números espanhóis de casos positivos são maiores. Então, este é o parâmetro da OMS, a Organização Mundial de Saúde, para fazer este ranking dos três primeiros países em número de coronavírus confirmados na atualidade. Depois de passado por este ranking dos três primeiros, nós voltamos agora para o território nacional. Vamos falar dos números brasileiros. E a realidade que nós temos neste exato momento em nosso país é a seguinte. Vamos ao telão. 50.036 casos. Desse total, 20.120 são casos ativos. Casos recuperados em território brasileiro, 26.573. Essa estatística brasileira sempre vem sendo, acredito que aproximadamente uma semana e meia, nós estamos observando. Os casos recuperados em território brasileiro são maiores do que os casos ativos. Mas também vale lembrar que até o exato momento o Brasil, em nenhum das suas unidades federativas, em nenhum estado, já alcançou o seu pico da doença. Casos fatais registrados em território brasileiro, 3.343. São as informações oficiais a nível de Brasil que nós temos para passar para você neste início de sexta-feira. Passado isso, vou pedir para o Paulo colocar em destaque no nosso telão os números piauienses, piauienses, porque a nossa realidade continua evoluindo. Lembrando sempre a você que quem apresenta esses casos é a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí, a CESAP. E esses números que você confere no seu monitor são números do último boletim que foi divulgado no dia 23 de abril, quinta-feira, às 8h30 da noite. Vamos analisar com maior critério, com maior detalhe, os números apresentados. Casos confirmados em território piauiense, 256 casos. Foram confirmados mais 39 casos de covid-19, sendo registrados os primeiros casos da doença nos municípios de Água Branca, Castelo do Piauí, Luzilândia e Nazaré do Piauí. Com isso, 33 municípios aqui do nosso estado passam a ter casos confirmados do novo coronavírus. Desses casos positivos, 21 são de mulheres e 17 de homens. A idade, a faixa etária desses pacientes varia de um ano a 87. Mais três crianças, duas de um ano, duas de um ano, né, no caso, uma do sexo feminino e outra do masculino, de Teresina. E outra de oito anos, um menino, de São Raimundo Nonato, positivaram para a covid-19. Somando, são 14 casos de crianças infectadas com covid-19 em território piauiense. É importante destacarmos para você e de casa no que diz respeito à evolução da doença nas crianças e adolescentes. O Piauí já registra um óbito infantil e foi de uma menina de 13 anos no município de Pedro II. Voltamos mais uma vez para o nosso panorama, aqui no nosso telão, para dizer para você que até o exato momento, 16 óbitos foram confirmados. Mais uma morte foi acrescida, esses dados, de um homem de 64 anos. Mais um caso vindo de Parnaíba, litoral do estado do Piauí. Este homem faleceu no Hospital Estadual de Seu Arco Verde. Ele fazia tratamento para o câncer. Até o exato momento, 3.262 casos descartados. E o estado do Piauí contabiliza, até o último boletim que foi divulgado pela CESAP na quinta-feira, 84 altas médicas. É importante falar para você mais uma vez destacarmos que com esses números apresentados ontem pela CESAP, nós já chegamos a 33 municípios piauienses com o registro positivo de coronavírus do Covid-19 em território piauiense. Mais informações em tempo real você confere acessando o portal odia.com, nas nossas redes sociais, arroba Sistema Odia, ou é claro, aqui na sua Odia TV, canal 23.1.